A data para a 32ª edição do Festival Gaúcho Estadual Estudantil Fegaz está definida. O evento que reúne diversos estudantes tradicionalistas ocorre de 26 a 28 de novembro de 2021 no Parque da Fenarroz. O anúncio foi realizado nas redes sociais. Os dias já haviam sido especulados quando a coordenação cancelou a edição deste ano em virtude da pandemia do novo coronavírus.